Zé, começando aí com o bloco 1, a pergunta para você é a seguinte, o que faz mais diferença no desenvolvimento humano durante catástrofes? Olha, Kennedy, o relatório do Pnud, eu considero a coisa mais importante para você comparar o desempenho de políticas públicas no mundo inteiro e dentro do Brasil. Por quê? Ele, há muitos anos, o Pnud desenvolveu um índice, foi o Amartya 100, Primo Nobel de Economia, desenvolveu um índice sintético, muito melhor do que o PIB, que é o produto interno bruto per capita, para medir o desenvolvimento das nações e das pessoas. Esse, isso deu o nome de Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Esse índice, ele mistura estatísticas de longevidade, A longevidade, por que a longevidade? Porque a longevidade é a maior síntese possível sobre saúde, né? Se as pessoas vivem mais, é porque tem uma saúde melhor. Tem um subíndice de educação, que mede acesso à escola, escolaridade, enfim, se as pessoas estão adquirindo mais conhecimento ou não. E o terceiro índice é o índice de renda, né? Para medir, justamente, se as pessoas estão ganhando o suficiente para conseguirem desenvolver todo o seu potencial. E no Brasil, o Pnud, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, criou, paralelamente, um outro índice, inspirado no IDH, chamado IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que vale para o país e para os estados também, para as regiões metropolitanas, etc. E ele é um pouquinho diferente, mas é essencialmente a mesma coisa. Ele é composto também por três subíndices, longevidade, educação e renda. E eles medem, melhor do que qualquer outro indicador que os economistas gostam, se um país está andando para frente, está andando para trás, se ele está andando mais rapidamente numa dimensão como a renda do que a educação, ou na longevidade mais do que a renda, enfim. Você consegue ter uma visão de conjunto das políticas públicas, se elas estão funcionando ou não. E, para mim, esses dados, aí vão dizer, ah, mas os dados são de 2021. 2021, sim, os dados são de 2021, mas são muito, muito importantes. É um dos mais importantes relatórios. Eu acompanho esse assunto, Kennedy, desde que ele existe. Desde que o IDH foi criado, eu cubro isso daí, participei já até da criação de alguns produtos junto com as Nações Unidas para medir o desenvolvimento humano. E esse daqui é um dos relatórios mais importantes que eu já vi. Por quê? Ele mede o impacto da pandemia sobre o desenvolvimento humano. E, ao fazer isso com o IDHM, dá para comparar o desempenho dos 27 unidades da Federação do Brasil. Como é que a pandemia impactou cada um dos estados? E aí a gente pode ter comparações. E coisas surpreendentes aconteceram. O estado com o maior IDH do Brasil não é o estado, é o do Estado Federal, já há alguns anos. Por causa da renda, principalmente, que tem a renda mais alta, etc. É o que mais puxa o IDH do Estado Federal, para cima. E o que tem o pior IDH, o mais baixo, é o Maranhão. Também por causa da renda, que é a que puxa mais para baixo. Agora, o que aconteceu com esses dois, com essas duas unidades da Federação, durante a pandemia? Então, a gente compara os dados de 2019, antes da pandemia começar, com o último dado disponível, que é de 2021, que foi, já tinha todas as consequências da pandemia, já estavam dadas ali. Já tinha consolidado a desgraça. Essa é uma tese que eu tenho de há muito tempo, mas eu vou colocar na boca do Cláudio Provida, que é o representante residente do PNUD no Brasil. O PNUD tem uma burocracia internacional e tem sempre alguém, em geral, um estrangeiro, que fica alguns anos no cargo no Brasil, comandando o escritório brasileiro. O Cláudio Provida chegou à seguinte conclusão, que o que fez a diferença, durante a pandemia, para alguns estados terem um desastre ainda pior, foi o dissenso. Porque aqueles estados que conseguiram algum consenso nas suas ações, todo mundo caminhou, ou a grande maioria caminhou na mesma direção, vamos respeitar as regras, vamos vacinar, vamos respeitar as políticas de isolamento, enfim, seguiram todos juntos, esses estados, como o Maranhão, sofreram menos. Já os estados, unidades da federação, onde o dissenso foi maior, sofreram muito mais. E está aí a prova. O Distrito Federal é a casa do Bolsonaro. E o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, ele entrou numa linha bolsonarista. Depois ele foi se afastando. Mas no começo estava na mesma linha. E a influência do governo federal. E depois tentou voltar, né? É. Depois tentou no golpe, deu uma força para o voto. Exato. Mas então, essa é a grande lição. Tem muitas coisas importantes nesse relatório. É um relatório imenso que tem... Dá para desdobrar. Nessa conclusão, né? Porque o dissenso, a desunião, aquilo que o Bolsonaro se especializou em promover, que é ficar atacando sempre alguém nas redes sociais, ou em palanques, ou na frente de quartéis, isso é a pior coisa que pode ter para um país, para um estado, para uma cidade. Negando a ciência numa pandemia, Zé, defendendo cloroquina, medicamento que não funcionava, né? Isso foi um dos aspectos, talvez o mais relevante, claro, durante a pandemia, que ele ficou justamente fazendo, tentando dar cloroquina para a Ema. Felizmente foi bicado pela Ema, que é mais inteligente que ele, né? Mas, isso é a característica do Bolsonaro. A vida dele inteira é promover o dissenso, é promover a desunião, é promover a balbúrdia, é o golpe, é o atentado, é explodir instalações públicas. Enfim, esse é o resultado do bolsonarismo. Esse, para mim, é o resultado mais claro e evidente de como o bolsonarismo faz o Brasil andar para trás. Todo mundo andou para trás na pandemia, literalmente o mundo inteiro andou para trás na pandemia. Mas aqueles que estavam desunidos, que cederam ao dissenso, que caíram nessa histeria coletiva das mídias sociais e o cacete, esses daí andaram muito mais. E está as estatísticas do PNUD para provar. Entendeu? Então, para mim, a síntese dessa história é que o dissenso durante a pandemia aumentou a piora no desenvolvimento humano. Quer dizer, intensificou a piora no desenvolvimento humano. E isso é única e exclusivamente obra dos líderes políticos que promovem o dissenso, que promovem os ataques e a culpabilização do outro, os ataques das minorias ou até as maiorias. É isso. Está aqui, está escancarado na nossa cara. Agora, só não vai querer ver quem ama o Bolsonaro de paixão. É factualmente correto isso. Isso é uma evidência de que é factualmente correto chamar o Bolsonaro de genocida. Mata, negar a ciência. E esse dissenso matou mais. Sem precisar, né, Zé? Como a gente já analisou aqui várias vezes. Eu vou dar uma frase, desculpa, só para completar, que é a frase do Cláudio Provida, que é os estados que foram capazes de construir consensos em torno de agendas de políticas públicas para debater e para lidar com as dificuldades da Covid-19 tiveram, pela leitura do IDH, um desempenho diferenciado e mais positivo do que os outros. É o óbvio. É o óbvio. Se você fica brigando em vez de resolver o problema, você vai agravar o problema. É óbvio. É que foi o que o Bolsonaro fez. Ele ficou brigando com o Dória em vez de tentar arrumar uma vacina. Comprar vacina. Isso. Zé, tem um paralelo com esse negacionismo em relação à mudança climática, à emergência climática. A gente pode fazer um paralelo também de como esse tipo de negação piora o resultado, agrava os efeitos nos eventos climáticos extremos. Porque é isso. É você não aceitar as evidências científicas. Zé, deixa eu ler os comentários aqui. Você já fez a síntese. O César Fábio Miller. Aqui se faz boas análises das notícias. Muito obrigado. É o nome do programa. Ana Maria Ballardin. boa tarde, Ana Layser. Boa tarde, Ana. José Senac. O que faz mais diferença é votar em pessoas comprometidas com o meio ambiente. Urna não é perigo. Olha aí o alerta correto do José Senac. João Paulo Araújo. A catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul deixa muito clara a distância entre aquilo que preconiza a ciência e as ações de Estado. Essa distância só aumenta quando o Estado é mínimo. A Marisa Laterza. A solidariedade faz a diferença no desenvolvimento humano. Renato Sá. As atitudes de solidariedade e de empatia ao próximo. São as mais diferenças na opinião dele. O Rodrigo Francis. Durante catástrofes, o IDH pode influenciar na mortalidade e na capacidade da população se recuperar. Como mostrou o Toledo e o Pnud há pouco aqui. A Nina Adorno. Bolsonaro é um necropolítico. Aquele conceito de necropolítica, né? Lembrado aí pela Nina. O Márcio Moraes. Político nenhum gosta de inaugurar dique. Muro é encosta de morro, instalação de bomba d'água, etc. Não dá voto. São as chamadas obras invisíveis, mas que previnem aí e mitigam, né? E nos ajudam a nos adaptar aos eventos climáticos extremos. Zé, comentários são esses. Vou pedir para o pessoal preparar aí a enquete. Repita a síntese para a gente seguir adiante. Vai, Zé. Como é que ficou mesmo? Discenso durante a pandemia aumentou piora do desenvolvimento humano. человечama, né? Parabéns tunnels. Respira a síntese. Vers